Olá, gente! No vídeo de hoje a gente vai apresentar 10 curiosidades e fatos sobre a Bélgica para vocês, desde todo o país, a cultura, a culinária, também a origem do Papai Noel e várias coisas legais. Fazem 8 meses que eu me mudei para cá, fazia apenas 2 meses e meio, mais ou menos, que a Renata veio para cá. Então a gente vai colocar o que deu para a gente ver, o que a gente achou de mais interessante, apesar desse curto período. Quem sabe no futuro, daqui a mais tempo, a gente não faça com alguns outros fatos que a gente acabar descobrindo depois. É, a gente vai mostrar para vocês a nossa perspectiva de agora. Então o primeiro fato é que a Bélgica é um reino. Aqui é chamado Reino da Bélgica e é assim desde 1830, quando o país declarou a independência dos Países Baixos. Em 1831 foi coroado o Rei Leopoldo I, o primeiro rei da Bélgica. Hoje em dia, quem é o rei? É o rei Filipe I. Filipe I. Ele é casado com a rainha Matilde e eles têm 4 filhos. E a filha mais velha deles, a princesa Elizabeth, também uma Elizabeth, seria a próxima na linhagem do trono. Só que ela já tem 19 anos e o rei Filipe ainda tem 60, então acho que vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Mas se bem que ele só começou a reinar depois que o pai dele abdicou, por motivos de saúde, então pode ser que isso aconteça também. Mas não tem nenhuma função assim como no Reino Unido ou em outros reinos. É uma monarquia constitucional parlamentarista. Então quem realmente toma as decisões no dia a dia é o parlamento que tem aqui. O rei tem apenas uma questão decorativa de imagem, não tem nenhum efeito prático mesmo no dia a dia dos belgas. O segundo fato é que a Bélgica é o quarto menor país da União Europeia, ou país tão pequeno que a gente gosta de comparar o tamanho territorial dele com o estado da Lagoas. Ele é um pouquinho maior só, ele tem só 3 mil quilômetros quadrados a mais. Só que a população da Bélgica é de 11 milhões e meio de pessoas, que seria mais ou menos a população da cidade de São Paulo. Enquanto que a Lagoas tem só 3 milhões de pessoas. Então a Bélgica é um dos países com maior densidade populacional aqui da Europa, e 98% das pessoas moram em cidades. Então realmente é um local muito pequeno, mas muito urbanizado também, muito desenvolvido. Então o terceiro fato é sobre os idiomas aqui do país. Existem 3 idiomas oficiais aqui, então holandês, francês e alemão. E isso acontece porque a Bélgica, ao longo da sua história, ela fez parte de muitos impérios, incluindo o Império Francês, e posteriormente ela também fez parte dos Países Baixos, logo antes dela se separar e tornar o reino da Bélgica. Então essas duas culturas, então tem a parte sul da Valônia, que faz fronteira com a França, que fala francês. Tem a parte norte dos Flandres, ou em português a parte Flamenga, que fala holandês. E ainda tem a parte, algumas cidadezinhas na região oeste, que faz fronteira com a Alemanha, que foram anexadas após a Primeira Guerra Mundial, que falam alemão. Mas é tão pequena a população, que nem chega a ser uma região, é só uma pequena comunidade que tem ali. Então, além da Valônia e da parte Flamenga, a terceira região do país seria Bruxelas, que seria como Distrito Federal no Brasil, onde em teoria a cidade é bilingue, mas a maioria das pessoas falam francês. O quarto fato é algo que a gente sempre comenta aqui nos vídeos, que é como eles gostam de usar bicicleta. Estima-se que cerca de metade da população tem uma bicicleta, que é muita coisa. A gente já gravou o vídeo aqui em lugares que as pessoas estão estacionando, a bicicleta tem muita, muita bicicleta. Nossa, são estacionamentos gigantescos, atolados de bicicleta, por exemplo, perto de estações de trem. Realmente é absurda a quantidade de bicicletas que a gente encontra aqui. Em 2018, eles venderam mais de 500 mil bicicletas, só aqui na Bélgica. E além disso, esse ano, aqui na cidade onde a gente mora, em Luven, sedia um campeonato mundial de ciclismo. Então, uma questão das bicicletas que mais nos chama a atenção é que não é só que é um meio de transporte para eles, é uma paixão nacional em relação ao esporte. Então, como ela disse, teve esse campeonato mundial de ciclismo aqui. E quando a gente saiu na rua, era a gente na rua torcendo, gritando, eram várias TVs nas janelas e o pessoal vibrando. E aí, quando os ciclistas passavam, eles saiam da TV e começavam a aplaudir, gritar, helicóptero. Assim, a gente achou muito divertido. Pessoal ali, tudo sentado em volta, acompanhando. Música. Só tem empolgado. Parecia realmente que a gente estava vendo o final de Copa do Mundo no Brasil. E era o que estava acontecendo aqui, só que com ciclismo. A gente fez algumas imagens, a gente pode tentar colocar aqui. Não chegamos a fazer um vídeo sobre isso, mas foi muito divertido. E é muito legal ver essa paixão que eles têm por isso. E a gente se surpreendeu muito e a gente acha isso muito legal. Então, o quinto fato é sobre batata. A Bélgica é um grande produtor da batata. É produzido para vários países aqui fora da Europa. E também é um grande consumidor da batata. Principalmente consumidor. Em 2018, se estimou que cada pessoa consumiu, no ano, 86 quilos de batata. Quando eles não estão comendo pão, eles estão comendo batata. É a dieta base deles. Pão durante o dia, batata à noite. Além disso, as batatas fritas são originárias da Bélgica. Isso. É muito legal a história. A gente foi, por exemplo, quando a gente estava em Bruges, no Museu da Batata Frita. Que foi bem interessante. Onde contou toda a história de como elas vieram da América do Sul e tal. E uma coisa que é importante falar é que, por exemplo, muita gente achava que elas vinham da França. Porque em inglês se diz French Fries. Mas a história verdadeira é que, durante a Guerra Mundial, um belga que falava francês apresentou as batatas fritas para as tropas americanas. Só que eles não sabiam que ele era belga. Como ele falava francês, eles acharam que ele era francês. Então, isso acabou se popularizando. Mas aqui eles levam isso bem a sério. E eles chamam só de fritias. E se eles vão falar alguma localização, eles vão falar que são as fritas belgas, não francesas. Então, isso é uma coisa... é um orgulho nacional para eles, que eles inventaram isso. Elas vêm em cones. Elas são muito gostosas. Não é nada de outro mundo, na nossa opinião. A gente acha... São gostosas, bem feitas e tal, sequinhas. Mas elas têm origem aqui e é bem legal ir no museu para conhecer a história. Além disso, tem várias fritarias, digamos assim. Aqui pelo país, que é um lugar que é destinado para frituras. Então, tem batata frita, tudo frito, hambúrguer frito. A gente chegou a mostrar num vlog daqui. Tem uns croquetes, tudo que puder fritar, assim. Tem bastante dessas friterias que a gente não tem no Brasil. E acaba não tendo tanto fast food, assim. Porque o pessoal, às vezes, é mais barato, inclusive, ir numa friteria e comer uma batata belga do que num McDonald's e comer a batata do Mac, sabe? A sexta curiosidade é sobre os chocolates. Certamente, tu já ouviu falar do chocolate belga. Então, a Bélgica é um grande produtor de chocolate aqui na Europa, junto com a Suíça. E estima-se que, por ano, os belgas aí consumam uma média de 7 quilos de chocolate. Que não é tanto até. É, eles são famosos pelos pralinês, que são tipo uns bombonzinhos, que geralmente tem amendoim, nozes, algo assim. E uma curiosidade legal associada aos chocolates é que o aeroporto de Bruxelas é o local no mundo onde mais se vende chocolate. Ele vende 1,6 quilos de chocolate por minuto. Então, é um absurdo. Mas é outra curiosidade em relação aos chocolates. São muito famosos, muito bons e relativamente baratos, a gente acha, pra quem pega esses mesmos chocolates e joga no Brasil e dá 20 reais em uma barra. Mas aqui é bem barato. Então, a sétima curiosidade em relação aos waffles. Eles também têm origem belga, apesar de serem mais famosos, acredito eu, nos Estados Unidos, mas eles foram introduzidos ao mundo numa exposição em 1958. É uma exposição mundial onde também foi exposto o Atomium, que é o maior monumento aqui da Bélgica, né? Se você não sabe o que é Atomium, vai ver o nosso vídeo da visita no Bruxelas. Isso. Aí lá o waffles foi apresentado pro mundo e essa ideia se expandiu, foi levada pra América e lá eles ficaram talvez até mais famosos que aqui. O oitavo fato, o que provavelmente tu já sabe, é que a Bélgica é o país da cerveja. Nós mesmos não somos muito ligados em cerveja, pra falar a verdade, o que deve ser uma tristeza morar aqui e não ser ligado a isso. Mas a Bélgica, ela tem a maior cervejaria do mundo, que é a Ambev, cuja Ambev que tem no Brasil, faz parte dela. A sede dela é aqui em Luven, onde a gente mora na Bélgica. Existem mais de 1.100 tipos de cervejas aqui feitas na Bélgica e uma curiosidade que é bem interessante é que cada cerveja tem o seu próprio copo. Então, se você vai em um bar e alguns deles tem centenas, milhares de diferentes tipos de cerveja, eles tem que ter centenas ou milhares de tipos de copos pra servir cada uma daquelas cervejas. E eles levam isso a sério. No Brasil, a gente pega aquele copo americano e serve tudo? Aqui é um absurdo pra eles. E outra cerveja que é bem famosa, essa aí, criada aqui em Luven, é a Stellar Toir. Então, aqui na cidade, por exemplo, tem vários tours, tours associados com cerveja Ia. A gente conhece gente que veio estudar a cervejaria aqui em Luven. Então, é uma coisa muito forte, muito cultural. E eles não aproveitam qualquer desculpa pra se juntar e tomar cerveja aqui. A nona curiosidade é o Sinterklaas, que é a mistura do Papai Noel com o véio do saco. O Sinterklaas é a inspiração pro Santa Claus, que é o Papai Noel dos Estados Unidos, nosso, que também é a inspiração do Papai Noel do Brasil. Então, o Sinterklaas é um personagem daqui, baseado no São Nicolas, que foi um líder religioso, que era muito bom com crianças. Então, esse líder religioso viveu por aqui. Ele morreu em 6 de dezembro, que é exatamente quando é comemorado o dia de Sinterklaas aqui. Então, como é que é essa versão do Papai Noel daqui? Ele é basicamente um senhorzinho que tem um chapéu, parece que do Papa, assim. E a história é que ele chega de barco, ele vem da Espanha de barco, junto com o seu cavalo branco e seus assistentes. Então, o que as crianças fazem? Então, no dia 5 de dezembro, elas põem sapatos perto da lareira ou da janela, junto com cenouras pra atrair o cavalo do Sinterklaas. E aí, o Sinterklaas vai lá, vê o sapato, o cavalo come a cenoura e ele deixa lá um docinho ou um presente pra criança. E aí, assim, dizem algumas outras histórias, né? Que eu li várias versões. Algumas outras histórias dizem que quando a criança não é boa, ele leva a criança pra Espanha no saco dele. Por isso vai do saco. Mas essa história, ela foi levada por imigrantes, tanto aqui da Bélgica quanto da Holanda, aliás, dos Países Baixos, porque é uma história de ambos os países, né? Foi levada por imigrantes até os Estados Unidos e lá eles se adaptaram pra história do Santa Claus. É o Papai Noel. Então, é a origem do Papai Noel. Vem daqui também, que eu acho muito legal porque eu amo Natal. Então, o décimo fato e último aqui desse vídeo é que muitas produções animadas vêm aqui da Bélgica. Então, a gente pode citar aqui os Smurfs pra começar. Tem vários deles em Bruxelas e, inclusive, na seda do Atomium, por exemplo, tem vários Smurfs. O Perto da Galeria da Estação de Trem, tem vários Smurfs também. Também o Tintim, das aventuras do Tintim, mas isso a gente já tinha contado em outro vídeo daqui. Tem vários murais espalhados pela cidade. Quem quiser ver um deles, tá no nosso vídeo. E também o Asterix e o Bélix. Então, são algumas produções de desenhos que são famosas mundialmente. Mas, agora, um fato extra, além desses, é que uma outra, além dos desenhos, uma outra personalidade que a gente acaba conhecendo bastante, mas que a gente não sabia que é belga, é o ator Jean-Claude Van Damme, que tem milhares de filmes e a gente não tinha a menor ideia disso. Mas ele também é um belga famoso das telinhas, digamos assim. Mas, então, é isso. Se vocês gostaram de saber essas 10 fatos e curiosidades aqui sobre o país, leem um gostei aqui no vídeo e também comentem o que vocês acharam. A gente ainda mora aqui há pouco tempo, né? Então, quanto mais a gente for descobrindo novos fatos e curiosidades, a gente pode atualizar esse vídeo mais pra frente. A gente achou legal esses fatos e a gente espera que vocês tenham gostado também. E é isso. Até o próximo vídeo. E é isso.